E ao mesmo tempo o meu amigo Dionísio Schaeffer, ele é um influencer gaúcho, que enquanto ele vê toda essa conversação, essas telas e tal, o que ele fez? Ele foi lá para o interior ver a situação das cidades do Rio Grande do Sul, conversar com as pessoas. Ele esteve lá no Vale do Caí, do Rio Caí, e ele trouxe essa informação que está na internet. Nós estamos reduzindo um trecho dos vídeos do Dionísio Schaeffer, veja aí. Eu estou com esse produtor, ele teve gente que perdeu uma casa, né, alguma coisa. Tu perdeu tudo. O teu emprego, a tua vida, tudo estava aqui, né? Sim. E eu vou te perguntar, fazer uma pergunta para ti. Há quantos dias isso aconteceu? Já. Que está aqui. Há quantos dias? Faz, nem lembra, foi umas duas semanas. Duas semanas. Duas semanas. Ele não sabe o que fazer. Ele não tem o que, sabe? Que nem tu disse, tu vem aqui, tu quer fazer alguma coisa, não sabe. Governo. Duas semanas. Duas semanas. Tinha que ter defesa civil. Então, nas cidades tem. Mas esse Brasil é grande, governo federal. Cadê que vocês... E duas semanas, essas pessoas vão morrer de depressão. Vocês têm que vir, vocês têm que ajudar, vocês têm... Sei lá, mas tem gente nesse mundo, tem quartela, tem defesa civil, tem Brasil inteiro. Ele perdeu todas as vacas. Ele perdeu, ele perdeu tudo. Ele perdeu... Ele perdeu tudo, tudo, tudo. Mas lavoura dele não é mais lavoura, é um... A lavoura dele tem carro jogada. Dentro desse... Isso aqui não é um lago, isso aqui era lavoura que ficou, trancou. Vamos lá, povo. Vamos ajudar esse povo. Muito bem. Um grande Dionísio. Muito obrigado. Mostrar a realidade do meu Brasil.